e boa tarde pessoal continuando com a nossa escola de inverno eu tenho o prazer de apresentar para vocês o professor martin poletti professor martin ele é docente aqui no nosso departamento né e orientador também no programa fambi o professor martin atua na área de rádio diagnóstico com grande ênfase nos raios x e ele trabalha vem trabalhando ao longo de sua carreira muito com a interação do raio x com tecidos mamários e essa é a apresentação de hoje que tem aqui como título as interações de raio x com tecidos mamários experimentos e aplicações então mais uma vez obrigado martin por por ter aceitado aí a o convite eu vou agora compartilhar aqui sua tela e o palco é seu eu tenho vontade aí para fazer sua apresentação muito obrigado muito obrigado eu pela apresentação e bem-vindos a todos a quinta escola de inverno fambi e eu vou desligar a câmera para depois não ter problemas em diferença do sinal e vou começar a apresentação martin eu ia dar um recadinho acabei esquecendo só um segundo desculpa te interromper é que a gente a gente tinha falado que não ia ter a lista de presença hoje né mas a gente fez uma pequena mudança na na lista de presença e a gente vai passar ela agora à tarde então eu peço para todo mundo para assinar e fez inscrição assinar lista agora para a tarde que vai ser como um teste para aí amanhã tá funcionando para valer tá desculpa aí martinho eu acabei esquecendo de dar o recado vou sair agora e você pode apresentar todo mundo tá conseguindo ver então então bem-vindo a todos eu sou docente da área de física da radiação e citossimetria aqui no departamento de física e sou orientador em tanto de mestrado quanto de doutorado no programa de pós-graduação de física aplicada medicina e biologia eu trabalho na parte de no estudo das interações de raio-x e com tecidos mamários e em esta palestra vou apresentar primeiros algumas características destes tecidos mamários das interações de raio-x um pouquinho mais fundo do que que talvez vejam em um curso de graduação e vamos ver como medir essas interações os experimentos que podem ser feitos e algumas aplicações e na realidade vou apresentar as cinco linhas de pesquisa e que são realizados em grupo de física radiológica e dosimetria do departamento de física da usb de ribeirão preto como foi dito pelo professor teo e a maior parte da do desenvolvimento e de estudo de projetos e foram desenvolvidos em nosso grupo no estudo de quantificação dos processos físicos de interação de tudo explica um pouco mais profundamente que significa relembrar que significa o espalhamento de raio-x elástico inelástico o conceito de fluorescência e de atenuação de atenuação de raio-x e como fazer experimentos que consigam medir e qualquer uma destas grandeza físicas e essas medidas vão ser apresentadas especificamente a tecidos mamários normais e neoplássicos a ideia de fazer estudo como para ver no desenvolvimento da palestra e mostrar que estas propriedades tanto de espalhamento elástico inelástico fluorescência e atenuação que permitem caracterizar um tecido biológico caracterizar isto patologicamente ou seja decir se esse tecido é benigno maligno ou se um tecido norma a segunda linha de pesquisa que vou apresentar o desenvolvimento de alguns instrumentos só de metodologias que permitam levar outras a dar depois estas informações a um ambiente clínico e basicamente vou apresentar quatro sistemas de instrumentação que foram desenvolvidos ao longo destes anos no nosso grupo depois e todas estas informações básicas elas são utilizadas e ou se pretende futuramente estudar técnicas e de imagens e não convencionais ou seja que utilizam esta radiação seja espalhada florescente ou combinações dessa atenuação como vanabia segue e vamos comparar também essas técnicas com as técnicas convencionais especificamente as técnicas digitais então ou no grupo além de desenvolver medidas básicas tentamos tratar a dar estas medidas a protótipos que sejam utilizando futuramente como técnicas que acompanham uma mamografia que seria uma técnica convencional utiliza a radiação e por último vou mostrar duas linhas uma radiometria que caracteriza tubos de raio-x espectros e o estudo de detector e césar ele para caracterização para formar imagens e por último vou mostrar uma aplicação de medidas de doses dessas imagens então primeiramente vou mostrar essa primeira linha de pesquisa que a caracterização especificamente de tecidos mamários tecidos biológicos e na prática o nosso objeto de estudo é uma mama aqui está representado os tecidos que compõem essa mama esse tecido na cor amarela o tecido adiposo aqui está composta por tecido esses são lóbulos e ductos especificamente encontramos o tecido glandular e o tecido lobular e esses ductos eles têm uma função na mama que é produzido o leite o outro tecido que é composto é o tecido fibroso esse tecido fibroso da sustentação e protege esse tecido glandular e isso forma no tecido fibro glandular como eu já vou mostrar e aqui a pouco é um conjunto então dentro de estudo de estudo lóbulo vai ter um sistema fibroso e ao redor de estudo lóbulo também para como proteção de um tecido fibroso e esses dois tecidos que são difíceis 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 de separar se chamam tecido fibro glandular e por último é o tecido adiposo que ele é composto por duas partes a gordura subcutânea e depois o espaço que é preenchido entre estes os lóbulos e vemos uma imagem histológica de estes tecidos vamos ver uma imagem esta parte branca representariam o tecido adiposo esta parte encorrosa representa o tecido fibroso e estes são os lóbulos se amplificamos em um óbulo aqui também se vê em uma cor violeta um pouco mais claro que também existe um tecido fibroso dentro de cada um dos lóbulos se não especificamos mais o tecido adiposo é formado por células que são chamadas de adipósitos esses adipósitos basicamente são formados por ácidos graxos e por um glicero que na realidade formam uma molécula chamada de glicéridos que um glicero e três ácidos graxos e aí vem o nome de 3 glicéridos o tecido glandular é formada por células conhecida como nome de ácidos basicamente dentro de estas células encontramos dois tipos de moléculas proteínas e água esse ambiente o tecido fibroso é formado por fibras de colágeno a fibra de colágeno são de tipo 2 elas têm uma estrutura fibrilar como é mostrada aqui em esta figura também está presente dentro do tecido fibroso algumas proteínas e água então os tecidos eles estão compostos por pelas células e estas células estão compostos por moléculas se agora nós tentamos descrever a composição molécula de um tecido adiposo vamos ver que mais de 76% é formado por lipídio 20% é formado por água e apenas 4% do tecido adiposo é formado por proteínas se fazemos isso mesmo e no tecido fibro glandular vamos ver que 53% está composto por água no tecido fibro glandular 29% por lipídios e 18% por proteínas então esse é a composição molecular dos diferentes tipos de tecidos mamários mas também tem uma composição anatômicos poderíamos não enxergar a molécula senão os átomos que compõem esses tecidos o tecido adiposo basicamente composto por carbono mais de 62% de carbono 25% de oxigênio 11% de hidrogênio e depois 2% apenas de nitrogênio todos os outros que não estão mencionados aqui elementos que existem existem no tecido adiposo formam uma fracção de peso em conjunto de menos de 0 1 por cento o tecido fibro glandular e fibro glandular disculpem aqui não é o glandular só ele está composto basicamente por 68% de oxigênio 18% de carbono 10% de nitrogênio 3% de nitrogênio e o resto dos elementos que compram o tecido fibro glandular ele soma uma composição em peso de 0.5% então vemos que existem grandes diferenças entre os tecidos adiposo e os tecidos fibrofibro glandular e seja a diferença em sua composição anatômica ou na sua composição molecular porque estamos mencionando todas estas diferenças atômicas e moleculares porque quando os processos de interação da radiação com a matéria conseguem enxergar esses diferentes tipos de composição seja celular e disculpem moleculares ou átomos quando temos um feixe de radiação incidindo em um objeto podemos ter que nenhum desses fótons interagam com o objeto podemos ter que eles que alguns desses fótons interagam e quando esses fótons interagam eles vão interagir por os efeitos mostrados aqui o espalhamento elástico ou inelástico podemos ter um processo de absorção que conhecemos com o nome de efeito fotoeléctrico e depois quando o átomo fica excitado ele vai emitir fluorescência ou raio-x característico cada uma destas possibilidades é pesada através da secção de choque a possibilidade de um fóton interagir ou não dentro de um objeto é dada pelo coeficiente de atenuação linear que no caso aqui seria uma soma dos efeitos que podem de interação que podem acontecer dentro desse objeto o efeito fotoeléctrico espalhamento elástico espalhamento inelástico estes dois espalhamento eles são caracterizados não por uma secção de choque total senão uma secção de choque diferencial porque porque já vamos ver que essa distribuição depende da direção que precisamos do ângulo que precisamos medindo essa secção de choque e assim se representa a componente que vem da atenuação devido ao espalhamento elástico esta diferença o elástico esta diferença o inelástico depois mostra que são estas secções de choque que são secções de choque por ângulo sólido e por último os processos de absorção estão caracterizados pela seleção de choque fotoeléctrico que a anotação é a letra inetágua se nós representamos estas interações e vocês devem ter visto na maioria dos livros que elas são representadas a partir de estes esquemas vem um fóton esse fóton arranca por exemplo o efeito fotoeléctrico arranca um eléctrico fica o átomo existado ionizado com uma vacância de uma vacância que depois preenchida em uma transição eletrônica por elétrons de camadas superiores quando existe essa transição um dos processos é a emissão de uma radiação característica a se representavam interação do efeito fotoeléctrico com um átomo espalhamento elástico vem um fóton integrar-se com um elétron arranca esse elétron e depois sai o foto com uma energia menor que energia incidente no espalhamento elástico e não há o átomo não é ionizado então apenas esse fóton é desviado tudo bem sai com a mesma energia se nós agora colocássemos um detector que nos permite nos permitisse medir a energia de cada um destes fótons como por exemplo aqui está esquematizado tem um objeto tem interação de reússia com esse objeto estamos olhando em um ángulo vamos ter um espectro muito parecido mostrado aqui na figura onde destacamos desse espectro alguns picos que van a ser justamente essas transições eletrônica própria de cada átomo essa radiação característica onde a energia desse fótons depende do elemento por exemplo aqui mostramos um material que tem muito a composição ferro cobre e 5 está aí a base o fundamento da técnica de florescência na realidade esta técnica permite ver elementos ou determina a composição do material com elementos maiores que 13 de volume mas também existe outra componente que a componente inelástica que perde energia então aqui utilizamos sempre um átomo energético e vamos ter outra componente que é elástica que não mudou sua energia a posição destes picos a diferença entre a posição destes picos depende do ángulo de observação este tipo de espalhamento inelástico você deve ter conhecido como nome de espalhamento conto representamos esquematicamente um espalhamento conto como está mostrando aqui na figura consideramos inicialmente que esse eléctron estava em repouso ou seja tinha momento cedo sua energia era só de vida a sua energia em repouso quando tinha uma interação de esse fóton com esse eléctron parte de energia desse fóton era entregue o eléctron agora estamos dando um momento esse eléctron estamos dando uma energia cinética e outra parte elevada pelo fotos então portanto o fóton sempre perde energia e se relaçam que se pode fazer a partir da conservação do momento de energia e eu a fórmula conhecida como fórmula de deslocamento cômico que foi o primeiro que provou que este coação neste choque entre uma partícula sem massa e um eléctron se nós vemos aqui existe uma relação entre energia do fóton incidente e do ponto espalhado e do ângulo de espalhamento em teoria se nós temos um feixe monoenergético deveríamos ter e estamos medindo um determinado ángulo esse fóton espalhamento deveríamos ter apenas uma energia essa energia a grande linha entretanto se vocês viram experimentalmente o espectro que mostrei anteriormente isto representa o pico inelástico e este o pico inelástico vemos que existe uma diferença é muito mais largo o pico inelástico que o pico elástico e na realidade existe uma distribuição parece que há várias energias possíveis em um determinado ángulo a que se deve isso é que inicialmente você considerando considera realmente foto este eléctron como um eléctron em repouso e com momento zero na realidade ele está ligado a um átomo e cada eléctron aqui dentro de sua respectiva camada bater uma distribuição de momento se nós consideramos com essa distribuição de momento este qual são que conhecida como a equação ponto ela deveria ser reescrita em função do momento desse eléctron em sua respectiva camada aqui mostramos essa distribuição de momento para diferente tipo de matéria toda de baixo número átomo e aqui estou representando o hidrogênio carbono nitrogênio e oxigênio oxigênio e se a distribuição de momento então se cada vez aqui temos que fazer a projeção de do da distribuição do momento do eléctron em novo foto incidente e se medimos experimentalmente totalmente esta distribuição de momento que existe em cada um destes átomos é a que faz que esse pico se alargue e você vem que se não me dizemos esse alargamento teríamos informação da composição do tecido então espalhamento conto tanto pode ser utilizado para medir a densidade eléctron quanto poderia ser utilizado para determinar a composição de um material outro fato curioso é que o espalhamento elástico de raio-x também você muitas vezes se viram na descrição atômica desse espalhamento elástico é na realidade que acontece quando espalhamento elástico cada clássicamente isto se descreve que quando vem um fóton ou a onda eletromagnética social desse fóton vai fazer que o os elétrons começam a vibrar cada vez que esses elétrons vibram ele vai produzir radiação porque vão a ser cargas aceleradas como existe uma coerência no cumplimento de onda pode existir uma interferência ou seja a radiação emitida deste ponto deste ponto dele só feira pode interferir construtivamente destrutivamente quando tratamos de espalhamento atômico a distribuição que vemos em uma distribuição aqui como amostra desta figura mas é na realidade se consideramos que temos vários átomos não tem uma apenas um átomo vai ter a chance de ir da radiação emitida por este átomo interferir com a vez então isso faz que se crê na anés e esses anés vai depender totalmente da distância primeiro vai depender da correlação que existe naturalmente que no caso por exemplo de um líquido a ser de curto alcance mas no caso de um sólido vai em vez de aparecer ánimo vai aparecer pontos isto é o que se comece o que se estuda geralmente como difração de raio x então é na prática quando estuda um espalhamento elástico vamos ter informações sobre o átomo sobre estrutura da matéria sobre a estrutura molecular ou molécula mas essa informação vai depender muito de do ângulo que observemos então se observamos ángulos muito pequenininhos o ângulo baixo ou pequenos ângulos que se a técnica de saques vamos ter informações de distâncias de correlação da ordem de 10 a 100 nanômetros se olhamos ángulos maiores e se a técnica que se conhece como técnica de difração de raio x vamos ter informações de estruturas menores tudo bem por exemplo de pequenas moléculas da presença de pequenas moléculas e na realidade nunca irradiam um só átomo sempre irradiam uma matéria formada a vez por moléculas formada a vez por átomos formada a vezes por estruturas super moleculares então quando estamos olhando em ángulos muito baixos vamos ter a informação dessas estruturas de grande escala e quando estudamos ángulos menores vamos ter as informações de pequenas escala se essas eras moleculares ou se essas eras atômicas então em resumo quando há o espalhamento elástico nos vai dar informações fornecer informações sobre o espalhamento de um átomo que se chama espalhamento rei o espalhamento a meio ángulo que seriam de estruturas maiores que um átomo por exemplo moléculas pequenas moléculas e o espalhamento baixo ángulo nos vai dar informações de estruturas supramoleculares então agora vou mostrar como fazer experimentos ou alguns experimentos que fizemos no grupo e estes resultados que óptimos na análise de esses tesis os experimentos podem ser feitos de com geometrias bem variadas por exemplo podemos utilizar um feixe mono energético e um detector colocado a diferentes ángulos em cada um desses ángulos vamos ir medindo intensidade espalhado e formando um perfil de espalhamento este é a técnica mais tradicional que existe em em física sempre utilizando um feixe mono energético às vezes se usa um polio energético mas aqui se coloca um monocromador em um sistema de detecção justamente para escolher uma dessas energias tudo bem e se varia o ângulo então essa é a técnica de difração mais comum mas também podem existir variações podemos utilizar um feixe polio energético e manter o ângulo fixo então cada uma dessas energias representa um momento transferido diferente de novo vamos poder obter um perfil de espalhamento em todos os casos sempre se utilizaram detectores pontuais mas atualmente hoje se podem utilizar detectores de posição e obter essas informações quando a distância entre o objeto e o detector são pequenas essa é a distância que eles de ângulo médio e quando aumentamos a distância entre a o objeto e o detector é o que se conhece como sax ou espalhamento baixo ângulo então vamos ter uma imagem bidimensional desse espalhamento tudo bem depois podemos integrar o radialmente e obter esses perfis espalhamento todas estas técnicas que foram utilizadas no grupo inicialmente vou mostrar o resultado obtido com feixes mono energéticos este foram os trabalhos que eu desenvolvi durante os meus doutorados específicamente para tecido adiposo medite sido adiposo tecido glandular e algum tipo de carcinoma levantamos esse perfil de espalhamento vimos que o perfil de espalhamento em o pessoal oi martin estou te ouvindo e está vendo porque aqui trago eu vou tentar remover e colocar de novo bom agora tá o tá abrindo de novo powerpoint né tá tá rodando agora acho que vai dar certo isso tava aí pronto então o primeiro perfil do tecido adiposo a esse pico é devido justamente interferência entre os ácidos graxos que formam a estrutura do trílices para este pico já presente e devido a estrutura a presença de água nesses tecidos fibros glandulares depois fizemos estudos também sobre diferentes materiais a tecidos equivalentes esses tecidos equivalentes de novo procuramos qual material comercial seria parecido a um tecido adiposo simular em um tecido adiposo aqui vemos a comparação de dois materiais que são comerciais da circe da rmi e o acrílico que também é conhecido com o nome de lucid vemos que essas matérias comerciais representariam bem o perfil de espalhamento de um tecido adiposo já as matérias comerciais não simulam bem um tecido glandular este o aspecto de um material comercial e esse seria o aspecto de de um tecido glandular em quanto a água que o material bem barato simularia super bem o espectro perfil de espalhamento de um tecido glandular ou fibro glandular fizemos experimento a meio e baixo ángulo no antigo laboratório do laboratório de lucíncrotron em campinas o experimento é um pouco mais sofisticado ele consiste em utilização de espelhos e monocromadores e de um difratómetro e no caso aqui o detector era utilizado um ventilador e um monocromador em energia escolhida foi de 11 quebis e depois fizemos experimento na linha de baixo ángulo no caso aqui ou também são utilizados monocromadores eles são focalizados o o feixe ele focalizado aqui na frente do detector e o detector no caso um detector de posição de uma câmara de ccd o qual daria uma imagem bidimensional não se consiga aqui e só definiu a o eixo meridional e este definiu eixo sagital desta estrutura como van a ver aqui mais claro aparecem e alguns picos se não integramos esta distribuição radialmente vamos obter de esos picos e este pico é característico da uma distância correlação de 41,6 ampla que a distância entre os gliceróis então dava informação na presença de tecidos adiposos que são tem uma estrutura molecular de triglicéridos e indicava a presença dessas moléculas já em tecidos normais se você conseguir enxergar aqui aparecem outras estruturas outros picos esses picos e são devido a presença de da fibra de colágeno agora distância de correlação e distância de 650 e estas medidas foram realizadas e depois juntadas para fornecer para a literatura a secção de choque de espalhamento em pinela elástico e de diferentes tipos de tecidos de tecidos adiposos de mama de tecidos fibro glandulares bem que no tecido adiposo podemos ver a estrutura aqui do ácido graxo do triglicéridos não há estrutura da fibra já em um tecido fibro glandular se presenta nessa estrutura da fibra não há indicação de esses picos devido a presença da da molécula de triglicéridos nem a interferência do ácido graxo mas aparece a água cada um dos materiais que podem ser utilizados desses tecidos biológicos tem picos e formas que são uma assinatura desse próprio tecido então justamente a aplicação de além de medir estas secções de choque de espalhamento e utilizar esta secção de choque para clasificar isto patologicamente um tecido a partir de estes perfis de espalhamento no clasificamos tecidos aqui é um resultado onde analizamos um pequeno número de amostra apenas erramos na clasificação um tipo de tecido que foi mais clasificado se incluímos mais picos e esta primeira estrutura foi feita e vendo essa distribuição de ácidos graxos e de água e incluímos mais picos e nos aspectos aqui estão diferentes tipos de tecido estes são os normais ou normais periféricos e lesões benignas e malignas a estrutura que tem a classificação ela conseguiu classificar corretamente um tecido normal em 90% classificar um carcinoma em 87% e um fibra em 83% se agora incluímos o espalhamento abaixo ángulo então começamos a ter classificação e diferenciações melhores entre tecidos normais e carcinoma entre tecidos normais e fibra adenoma mas o que na realidade importa é a diferenciação entre um tecido benigno e um tecido maligno então chegamos também a alto índice de classificação de sensibilidade especificidade do factor K para classificação e diferenciação de um tecido benigno e um tecido maligno olhando esse espalhamento, esse perfil de espalhamento agora vou mostrar alguns resultados sobre o espalhamento inelástico no espalhamento inelástico, a geometria desse espalhamento utiliza primeiro um feixe monoenergético e depois ir variando ambos esse experimento foi realizado em 1921, 1923 este é uma foto do Compton este é o sistema que o Compton utiliza justamente para provar a existência desse espalhamento inelástico hoje esse sistema ou esta geometria pode ser muito simplificada aqui mostra um tubo ROX, um monocromador que não vai permitir escolher uma energia o lugar onde vamos colocar essa amostra e um detector dispersivo de energia este detector nos vai fornecer esses espectros um relacionado ao Pico Compton e outro relacionado ao Pico Reis se agora analisamos informações deste espectro usamos uma função, por exemplo, ao Pico Haussiano, aos Picos vamos ver que a área está relacionada com a densidade eletrônica ou a largura vai estar relacionada com a composição e se agora analisamos a relação entre o Pico Compton e o Pico Compton vamos ter informação sobre o número atômico efetivo esses experimentos fizemos utilizando tanto a fonte de radiação síntoma quanto medidas com o tubo ROX na geometria anterior aqui estão mostradas as densidades eletrônicas que podem ser calculadas ou determinadas a partir da área do espalhamento com o ponto vemos que existe uma diferenciação entre os tecidos a fibra adenoma que seria uma neoplasia benigna e os carcinomas se diferenciam o tecido normal como a adiposa e fibra glandular também vemos uma estrutura de referenciação entre a adiposa e o resto dos conjuntos o fibra glandular tem uma densidade muito próxima tanto a neoplasia benigna e maligna porque o origem de qualquer tipo de carcinoma mais de 80% dos carcinomas são desenvolvidos a partir das células do tecido fibra glandular podemos ver o número atômico efetivo determinar esse número atômico efetivo de novo vemos diferencias entre tecidos adiposos e tecidos fibra glandular e neoplasia essa diferença basicamente são devido à presença de carbono e à baixa densidade do tecido adiposo a diferença entre um tecido benigno e um tecido maligno elas são basicamente dada pela densidade ou pela presença de oxígeno dentro desses tecidos se agora analisamos comparamos informação de largura a meia altura com o número atômico efetivo vemos em branquete calculação com o pico contorrente com a razão do pico rei lhe conto vemos que tem informações e similares ou seja estudando a plena largura do pico conto poderiam ter informação sobre composição de um tecido isto foi aplicado com tubos de raio-x mas também e depois estudamos usando fontes de energia um pouco maiores por exemplo uma fonte de américa que seria um fonte de radiação gama e também encontraram diferentes tipos de densidade e número atômico efetivo e disculpem que não mencione inicialmente as pessoas que aparecem dentro de esses resultados e são alunos e que passaram pelo grupo de física radiológica e dosimetria que fizeram tanto iniciação científica como mestrado ou doutorado ou pós-doctora agora vou apresentar resultados sobre a fluorescência de raio-x e na fluorescência de raio-x o experimento é muito similar àquele do espalhamento conto usando um monocromador colocamos as amostras um detector e diferentes tipos de detectores na transparência anterior foram mostrando a amostras e aqui estão detectores de silício litio que são detectores refrigerados nitrógenos e podemos estudar as intensidades a área de estos picos essas intensidades áreas estão relacionadas com a concentração então estudando essas áreas e por um processo de calibração podemos determinar a concentração de cada um desses elementos em um tese isso é mostrado aqui essas distribuições e medidas para diferentes tipos de amostras está mostrando aqui tn e tecido normal este tecido normal periférico e neoplásia vemos que nos quatro elementos analisados sempre sempre houve uma apresenta numa concentração maior para a neoplásia seja no cálcio no ferro e no cobre ou no 5 estas e a presença destes elementos será que está correu correlacionada fizemos testes de correlação e para ver se existe uma correlação entre ferro e cobre ferro 5 cobre 5 cálcio cobre cálcio 5 e cálcio ferro e eu vou me deter nas correlações que apresentam sempre tanto em tecido normal periférico com ternoplasia e na correlação de ferro e cobre e na correlação de cálcio 5 porque a presença ou existen estas correlação entre esses elementos primeiro porque é que podem ser causa de essas relações de essa especie oxidativa de oxígeno ou a formação de radicais livres e na progresão de um tecido tumoral ou podem ser uma consequência já que ferro e cobre estão relacionados com os processos de angiogénesis e cálcio e 5 com a metal ou proteínas de matriz isso que utiliza o tumor para crescer ele destrói essa matriz utilizando proteínas metálicas que tem como sitio o 5 mas elas são ativadas na presença de cálcio e já o processo de angiogénesis e a criação de novas vascularizações e para a produção dessas vascularizações é necessário a presença como o fator do ferro ou como cofator o cobre se agora utilizamos essas distribuições para tentar classificar um tecido como maligno benigno normal podemos usar o santo fez chamando energético tem uma classificação correta de 73 por cento das amostras utilizando feixe polo energético de 77 por cento aqui a comparação e foi feita justamente para mostrar que a vez em utilização de feixe polo energético seria mais adequado para essa caracterização sistemas e elementos físicos que fazem um peso mono energético sempre podem sofrer problemas de alineação isso impediria medir estes são mais simples de realizar e obteríamos classificações muito próximas foram também feito e utilizado a técnica de reflexão fluorescência real chico reflexão total e foi medido no laboratorio de os cinco e na linha de fluorescência real chico no caso utilizamos feixe polo energético e 150 segundos a estudar o de novo quase o mesmo material cálcio ferro cobre 5 e vimos sempre que existia uma expressão maior o valor de estes elementos e nos tecidos em manioplasia e finalmente vou mostrar experimentos que utilizam atenuação de regis e o esquema para medir a tem uma ação e deve ter mostrado aqui na figura tem um tubo regis longa distância aqui a posição onde se coloca a amostra e os detectores dispersos de energia podemos usar feixes e polo energético como no caso podemos realizar experimentos com feixes mono energético se são monocromatizando o espectro producido por este tubo de regime em cada uma das energias são muito mais rápidos a medida com feixes polo energético e se são apresentadas aqui e comparada com a da literatura e novos caracterizamos diferente tipo de tecido normal em pláceas benignas málicas e também podem utilizar estas caracterizações e para estudar matérias tecido equivalente então isso foi um trabalho feito com comparar de com cooperação não foram alunos orientados no grupo de física radiológica e do simétria está mostrado a que resulta onde eles criaram diferente ou compararam diferente tipo de materiais equivalente a tecido agora vou apresentar sobre a segunda linha de pesquisa desenvolvida no grupo de física radiológica e do simétria que é a de desenvolvimento de metodologia e instrumentação vou apresentar quatro tipos de sistemas que foram desenvolvidos primeiro sistema que são específicos para medidas de espalhamento ou de florescência e depois dois sistemas que combinam medidas de espalhamento e atenuação e o primeiro foi o desenvolvimento de um micro difratômetro para toda fonte de raio-x ela é divergente então para fazer que os raios-x conversam podem utilizar como se utilizam em óptica lentes só que são lentes um pouco diferentes das lentes utilizadas em óptica aqui mostra uma de essa lente esta estrutura física de excelente e ela utiliza o princípio de reflexão total para concentrar os raios-x em um determinado ponto conseguimos utilizando estas lentes e campos de radiação da ordem de 50 a 100 micras com isso podemos varrer uma amostra e obter um mapa da distribuição em resolução espacial micrométrica desses materiais desses elementos e nesse material dos perfis de espalhamento e este um micro difratômetro que foi desenvolveu com um sugerente mas também podemos utilizar um feixe monoenergético utilizar guias de ondas e monocromadores aqui estamos utilizando duas guias de onda e sabia como existe na guia de onda para óptica também existem guias de onda para raio-x então conseguimos concentrar esse raio-x de novo com o princípio de reflexão total conseguimos escolha com um monocromador energia desse feixe e depois rádio uma amostra esse foi um espectrômetro para o uso de fluorescência de de raio-x que também foi desenvolvido em colaboração com grupos de argentina professor daniel pérez o também podemos desenvolver sistemas e que permitam medir tanto atenuação quanto o perfil de espalhamento para isso precisarem utilizar dos detectores aqui são específicos tanto para baixas energias quanto para energias intermediárias este é um sistema que foi desenvolvido aqui no está presente outro detector que toma distância longa aqui da fonte e foram utilizados para caracterizar tecidos amostras esterógenas e também teve uma variação deste sistema que é a utilização dessas lentes aqui foi concentrada essa radiação então isto representa uma amostra heterogênea de tecido aqui vemos a presença das fibras desse tecido fibroglandular e aqui dos tecidos adiposos isto está superampliado que representa a sonda ordem de 500 metros de área esta distância conseguimos então medir tanto simultaneamente o perfil de espalhamento quanto o coeficiente de atenuação para cada um destes pontos e também conseguimos ver que existem diferenças e poderíamos fazer um mapa por reconstruir que tecido estaria presente aqui que tecido estaria presente aqui que tecido estaria presente esse equipamento inicialmente utilizar uma fonte de raio-x mas foi depois também e estendido para a utilização de fontes de raio-gama como américo centro do centro 41 que emitem na energia de 59,54 que é isso também permitiu medir e atenuação e medir o perfil de espalhamento reconstruir o número atômico efetivo uma vez que utilizamos como fontes monoenergética e amostei a discriminação do pico-reio e pico-cômetro Esses foram os quatro equipamentos desenvolvidos, instrumentação desenvolvida no grupo Agora vou passar para a terceira linha de pesquisa do grupo, que é a que estuda e otimiza as imagens de raio-x tanto as imagens convencionais como as imagens convencionais que vou apresentar, que são aquelas bases aquelas interações elásticas e inelásticas ou florescentes Basicamente, estudamos isso no grupo por dois métodos Um que é o método de simulação computacional, que é o que vou apresentar inicialmente e outro é o método experimental Escolhemos muitas vezes a simulação computacional porque é mais fácil propor e estudar diferentes tipos de setup e experimentar para conseguir depois trasladar essas informações a um ambiente clínico Aqui são resultados onde estamos interessados em saber qual deveria ser o tamanho de um nódulo para conseguir ser enxergado em uma imagem convencional para diferentes tipos de espessuras de mama Então, o resultado que obtivemos através de um modelo semianalítico é que, por exemplo, se queremos determinar estruturas menores ou tamanhos de nódulos menores que 0,8 milímetros não poderíamos fazer com uma técnica convencional Se aumentamos a espessura da mama, esse limite de detecção aumenta Vocês sabem que quanto mais precoce seja a detecção do carcinoma quanto menos células tumorais tenham é mais alta a taxa de probabilidade de cura Então, sempre é imperativo tentar diminuir esses limites de detecção Optimizamos também através desse método analítico ou de simulação Monte Carlo ou de alguns métodos experimentais qual seria o espectro óptimo para cada uma das espessuras de mama E aí vimos que, em geral, quando aumentamos a espessura a espessura deveríamos mudar o tipo de espectro Geralmente, o tipo de espectro, ele se muda em nenhuma combinação do anodo, do tubo e do filtro que são utilizados Então, aqui mostramos diferentes tipos de anodo e filtro de molibideño, molibideño, molibideño ródio, ródio, ródio tu tem molibideño, tu tem molibideño, tudo bem? São diferentes tipos Tu tem prata, tu tem paladio Então, hoje, atualmente existe um equipamento que te permite mudar tanto o anodo quanto o filtro e ele seria mais adequado conforme a espessura da mama aumenta Por simulação Monte Carlo, também podemos ver a distribuição espacial da razão espalhada primária Podemos saber onde temos fotos mais espalhadas onde temos informações sobre a razão espalhada primária Podemos, a partir desta distribuição, estudar instrumentos que se utilizam para retirar esses fótons espalhados por exemplo, grades lineares ou grades celulares Comparamos, por simulação Monte Carlo a eficiência de grades lineares e grades celulares mostramos que talvez tenhamos uma diminuição nas doses quando se utilizam essas grades celulares específicamente, um aumento no contraste Actualmente existem poucos equipamentos de mamografia que utilizam essas grades celulares Estas duas são as que foram grandes comerciais Também podemos estudar como a deposição da dose em função de espessura para diferentes tipos de espectros Isso também foi realizado por simulação Monte Carlo O parâmetro escolhido ou calculado foi a dose glandular normalizada e sua dependência com profundidade Estudamos uma técnica que é conhecida como nome de mamografia de dupla energia em que consiste essa técnica de mamografia de dupla energia em fazer uma imagem primeiro com uma energia baixa com um efecto de energia baixa e com um efecto de energia alta A partir da combinação dessas duas imagens, podemos suprimir o fundo Como aqui vocês viram, combinando essas duas imagens podemos anular todos os fundos e enxergar todos os objetos que em teoria não conseguimos enxergar a partir dessas imagens Essa é a técnica geral, mas especificamente mamografia que se poderia utilizar para determinar micro-calcificações para estudar formatos e espessuras de micro-calcificações Esta é uma imagem feita a baixa energia Esta é uma imagem feita a alta energia Não sei se conseguimos enxergar Aqui há a presença de micro-calcificações Aqui quase não enxergamos nenhuma das micro-calcificações Se combinamos estas duas imagens, formamos esta onde vemos a presença de todas essas micro-calcificações Então, essas técnicas são muito utilizadas já que é um indicativo tumoral é a presença dessas micro-calcificações em seu formato e sua densidade de elétrons Essa técnica basicamente se baseia na intensidade primária Então, aí, correções que devem ser feitas como a correção de espalhamento e, depois, uma correção de ruído Quando combinamos duas imagens também estamos fazendo uma sustração e aumentando o ruído dessas imagens E, depois, essas imagens são combinadas com diferentes tipos de peso Isto foi estudado com simulação Monte Carlo usando o código do PNLOP E, depois, podemos determinar a partir dessas duas imagens a espessura dessas micro-calcificações Podemos quantificar a espessura dessas micro-calcificações Isso também foi feito com imagens de CT de dupla energia Aqui foram construídas os simulados os fantomas virtuais foram feitas duas imagens de CT em baixo e em alta energia e, depois, elas foram combinadas Elas podem ser combinadas ou reescritas em função de outros tipos de matéria de composta, por exemplo, em espessura de acrílico como é mostrado em esta figura Tudo bem? E podemos realzar ou suprimir o tecido glandular e só realzar aqueles objetos que tinham tecido adipos Essa foi uma técnica desenvolvida de dupla estendida, de dupla energia para tomografia As imagens de espalhamento elástico elas foram feitas através de simulação Monte Carlo Aqui, em que consiste? Em ter um feixe bem estreito e ter dois tipos de detectores Um detector que chamamos P que vai medir a intensidade primária e outro detector no tipo de anel que vai medir a intensidade espalhada Simulamos um objeto uma mama de 4 centímetros composta por diferentes tipos de objetos ou de nódulos Nódulos 100% adiposos 75% adiposos 25% adiposos 100% glandular e um tecido mágico Todo o ambiente aqui que circuncinda esses objetos era uma composição 50% adiposos e glandular A partir desta geometria formamos assim imagens Imagens para diferentes tipos de detectores de raios de anel de 1,8 ou de 2,6 Vocês notem que aqui que um tecido adiposo inicialmente adiposo que aqui está na cor de preta se converte depois na cor de branca Então podemos ter várias imagens complementares Aqui comparamos contraste dessas imagens com um contraste de uma imagem por atenuação que esta reta Então podemos aumentar várias vezes o contraste e realizar várias vezes diferentes tipos de tecidos Tudo bem? Isso também foi estudado não só por simulação Monte Carlo Sino também por um método semi-analítico para formar essas imagens Com isso Com o método semi-analítico é muito fácil estudar a posição que deveríamos colocar o detector energia que deveríamos utilizar a fonte para ter esses espectros Aqui todas essas imagens foram formadas por esse algoritmo semi-analítico formado Aí conseguimos optimizar uma geometria para depois conseguir medir experimentalmente As imagens mamográficas por espalhamento inelástico vou apresentar agora foram simulados dois tomógrafos um espalhamento conto que eu mostrado aqui nesta figura onde usávamos uma fonte de radiação um feixe bem estreito e vamos trasladando esta fonte e rotacionando objetos assim conseguimos formar imagens estes eram dois tipos de detectores que mediam todo o espalhamento ou uma variação nesta geometria é utilizar um detector de posição então em cada ponto vão ter uma informação deste óxel dentro de um óxel assim conseguimos formar imagens de densidades eletrônicas e comparar este tipo de tomógrafos no caso este seria um tomógrafo que vai utilizar tanto o espalhamento elástico quanto o espalhamento inelástico rei leio conto para formar uma imagem mostramos que esta nova tecnologia permitiria contraste maior e superior para energia mais alta que as tecnologias atuais tomográficas também começamos a realizar experimentos com estas técnicas não convencionais este é um experimento montado aqui no laboratório onde utilizamos um tubo de raios X utilizamos um detector que é um detector tradicional utilizado utilizado por exemplo em mamografia computadorizada esta era uma imagem para diferentes tipos de objetos ou acrílico nylon água e para diferentes tipos de espectros espectros com uma excitação de 50 kbp com filtros de alumínio e cobre 80 kbp com filtros de alumínio e cobre e só com filtros de alumínio em todas essas configurações vemos a presença desses anos a partir desses anos podemos reconstruir o tipo de material presente nesse objeto também realizamos experimentos para formar imagens tomográficas por espalhamento elástico aqui foi realizado no laboratório do síncrotron utilizamos um feixe monoenergético e um analisador esse analisador permitiria obter vários tipos de imagens de múltiplas imagens aqui estamos mostrando dois tipos onde aqui tinha uma presença de um fibroadenoma e aqui de um carcinoma por último vou mostrar imagens utilizando a fluorescência raio-x essas imagens e micro imagens com resoluções de 25 micras então aqui vemos uma lâmina histológica de tecido analisado aqui vemos a presença desses ácinos tecidos fibrosos quando realizamos mapas e vemos concentrações de cobre de cálcio de 5 vamos obter estas diferentes tipos de imagens para cada um dos elementos cálcio ferro cobre e 5 vemos que existe uma correlação histológica com a presença de cada um desses elementos muito forte e também podemos fazer essas imagens e por exemplo se sabemos que existe uma correlação entre cálcio e 5 podemos associar ou comparar ou fusionar as imagens de cálcio e 5 para formar uma imagem de cálcio e 5 da correlação do cálcio e 5 e realzar essas estruturas que nos enxergariam muito bem se analisassem apenas um elemento existem estudos que estamos realizando para tentar fazer todas estas imagens a partir de uma ou de duas imagens ou seja fazer uma imagem de atenuação fazer uma imagem de espalhamento e fazer uma imagem de cálcio aqui mostramos uma imagem convencional e aqui mostramos qual seria essa imagem feita por transmissão por espalhamento e por fase e para fazer esse sistema precisamos coletar duas imagens precisamos coletar uma imagem por exemplo de uma grade esta técnica se chama interferometria de grade e depois uma imagem do objeto combinando depois estas imagens podemos obter aqui estamos representando a amostra analisada de açúcar podemos obter uma imagem de transmissão podemos obter uma imagem de espalhamento e podemos utilizar uma imagem de fase vejam que ganhamos muito contraste entre a presença dessas estruturas enquanto quando comparamos com uma imagem convencional conseguimos enxergar os grãos do açúcar e existe uma associação entre esse tipo de grade que utilizamos entre o período desse grade e o que conseguimos enxergar por exemplo aqui estudamos diferentes grãos de silica e vemos que existe um limite para estruturas muito menores depois de que 38 micras não conseguimos enxergar mas por exemplo para a água não se enxerga nenhuma estrutura como era esperado que não se enxergue nenhuma estrutura porque moléculas de água são muito menores existe esse limite definido tanto pelo período de grade como pelo tamanho do pixel do detector também realizamos outras imagens sem utilização dessa grade e se chamam imagens por propagação e para isto foi utilizado uma fonte de microfoco então um objeto e um detector também comercial de resolução de 20 micras estudamos tecidos óseos como que está mostrando aqui também tem imagem feita por transmissão nessa série imagem feita por fase você vê que a estrutura fica nas bordas que fica muito mais realçadas tem uma imagem por propagação isso se vê muito mais claro aqui esta é uma imagem convencional e esta é uma imagem feita por fase uma imagem de contraste de fase então conseguimos realçar super bem as estruturas e ter uma amostra de tecido misto animal e tecido fibroso e gorduroso e a quarta linha de pesquisa é relacionada com a radiometria dos campos de radiação que estudar o espectro como estudar o espectro de uma fonte há dois métodos para estudar o espectro de uma fonte primeiro é medir direto ou indiretamente esse espectro ou simular esse campo de radiação se a fonte já está construída seria melhor medir se estamos procurando algum tipo de outra fonte sim desculpa te interromper mais uns cinco minutinhos se consegui menos tá desculpa atrapalhar não tudo bem eu que me estendi me atrapalhei quando tive que cortar a transmissão então a radiometria vou mostrar resultados de medida com esses diferentes tipos de detectores que possuímos nos laboratórios de silício telorito de carne o silicone drift de detectores vemos estes são diferentes tipos de qualidade utilizadas em mamografia qualidades de mamografia são indicadas por número esta seria a qualidade de 1, 3, 6, 7, 5 tudo bem qualquer um desses materiais com um processo de correção próprio daria quase o mesmo aspecto podemos fazer medidas de atenuação ver o atenuação em um material de referência por exemplo o alumínio que é muito utilizado para determinar a camas semifredutora podemos ajustar essa curva e depois utilizar a forma de lavar para reconstruir um espectro aqui estamos comparando o espectro reconstruído com o espectro teórico optivo também tem outro método um método indireto para medir um espectro de radiação os outros é fazer a simulação Monte Carlo então agora vamos simular em vez de simular o feixe de fótons vamos simular o feixe de elétron interagindo com um anodo geralmente com um metal que poderia ser um libidênio rôdeo e vamos utilizar diferentes tipos de filtros os espectros que simulamos quando comparamos com base de dados espectros experimental está mostrado aqui na figura para diferentes tipos de espectros tudo bem? e este último está mostrado para um espectro de tóstenho com um filtro rôdeo esse trabalho também pode ser utilizado para depois determinar a camada semirreductor como é a dependência da camada semirreductor com o potencial do tubo por último vou apresentar a quinta linha de pesquisa do grupo de física radiológica do simétrico que é a caracterização desses detectores e na realidade cada um desses detectores que eu mostro que são muito úteis para chegar àquele espectro tem que passar para o processo de correção ou de caracterização então essas correções geralmente se comparam se fazem com uma combinação de simulação e de experimentos então aqui são diferentes tipos de detectores medindo o mesmo aspecto de uma fonte e vejam que o que se tenta fazer depois é casar as medidas experimentais com a simulação uma vez obtido essa combinação entre as medidas experimentais e a simulação é muito mais fácil simular para diferentes tipos de feixe monoenergético e utilizar ou obter a função resposta desses detectores com essa função resposta se podem corrigir os dados medidos tudo bem e obter aqueles aspectos então fizemos isso utilizando a simulação Monte Carlo não só se tem que simular os processos físicos senão também os processos eletrônicos caracterizamos isso serve que utilizamos para fazer as imagens a caracterização de um detector de imagens feita através de três métricas a primeira é a função de transferência e modulação a determinação de função de transferência e modulação o espectro de ruído normalizado e a de que a eficiência de texão quante então aqui fizemos isso para diferentes níveis de doce ou de termo esse trabalho foi recentemente publicado com uma aluna de doutora por último também caracterizamos TLD que são detectores termoluminiscentes que podem ser utilizados para medir aquelas curvas de profundidade de doce em profundidade então este trabalho foi realizado no mestrado de um professor da Universidade Tecnológica do Guarana por último gostaria de agradecer a todas as agências que financiam o grupo que é a FAPES do CNPq e o CNPq a Faculdade de Filosofia Ciencias e Letras da Universidade da USP e a cooperação que temos com os hospitais das clínicas de Fiberão Preto e com os laboratórios de Lusíncrona obrigado pela atenção Obrigado muito interessante pela palestra ele está perguntando se as medidas são todas de biópsia se tem alguma medida que é em vivo qual é o maior desafio dificuldade de fazer os tipos de análise que vocês fazem aí diretamente nos pacientes os resultados que foram mostrados foram os iniciais basicamente medidas de biópsia em pequenas amostras alguns outros já eram amostras que eram de processos cirúrgicos de redução de mama onde se retira muito tecido então conseguimos medir em tecidos um pouco em cumplimento de tecido um pouco maior da ordem de centímetros tudo bem mas ainda não temos nenhuma medida feita em uma em vivo tudo bem que talvez seja relacionado com a pergunta aqueles equipamentos que foram desenvolvidos pelo grupo justamente são para análise de biópsia então aí teria uma um diagnóstico complementar o médico de patologia analisando a biópsia através de difracção de fluorescência legal é uma informação para o patologista então mas existe assim uma perspectiva de alguma medida de espalhamento fluorescência assim e na última transparência que eu mostrei já aquele equipamento que utiliza essa interferometria de grade já está sendo pesquisado justamente para uma translação clínica em laboratórios de luz sincrotron existem imagens a intensidade é muito maior isso não seria algo que depois se pode usar traslada a alguma clínica uma pequena clínica ou não tem tá legal o Luiz Mar fez uma pergunta também é acho que quando você estava mostrando aquelas imagens de dupla energia né e achou bem interessante ah mas ele ele perguntou se se pelo fato de usar duas energias o paciente se movimentar pode ser um problema e se pode ser um problema certo e hoje já existe essa técnica de dupla energia conhecida como técnica de dupla energia de contraste ou contrastada se coloca a iodo dentro da mama o iodo se vai vai realçar a estrutura as veias dentro da mama e aí se pode estudar qual é a conformação do tumor se ele está mais ativo ou menos ativo as imagens elas se fazem de forma simultânea o próprio equipamento ele troca os filtros simultaneamente então ele já adquire duas imagens uma imagem de baixa energia e outra de alta energia na mesma compressão tudo bem isso faz que o que demore tipo dois segundos mais e a obtenção dessas imagens então não teria problemas de movimentação porque já se faz com a mama comprimida e se faz simultaneamente se adquire essas duas imagens tá bom então tá bom obrigado martim agradeço mais uma vez aí pela palestra bastante interessante e todas as aplicações que vocês fazem né muito legal e agora eu convido vocês é todo mundo que está participando às 16 horas né a gente vai ter a apresentação do laboratório em brain que é o laboratório lá da professora da professora Renata Leone e do professor Carlos Garrido a Ohana e o Fábio eles vão estar apresentando é toda a estrutura do laboratório que eles fazem algumas pesquisas deles lá é eles trabalham muito com ressonância magnética então quem tem interesse eventualmente trabalha na área está convidado para daqui uns 45 minutos né lá no canal do YouTube tá o link obrigado 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 a todos obrigado tchau pessoal vou encerrar tchau